Essa aqui é a Blossom, tá? Olha isso, gente. Essa aqui também faz parte da coleção exclusiva e depois que esgotar não volta mais. Hoje eu tô mostrando bastante modelos exclusivos, tá, gente? A gente não mostra muito porque são poucas unidades. E algumas... Era uma coleção gigantesca. Tinha um monte de modelos, mas a maioria já esgotou, tá? Então, se você ainda quer aproveitar essa coleção, corre aí no WhatsApp ou no site pra já garantir a sua, tá? É essa, Lívia. É a lace mais cara de fibra que a gente tem. Gente, ó, a lace mais cara de fibra que a gente tem. E não é à toa, né? Porque ela tem um acabamento muito perfeito. Ela também é HD, né? Essa aqui também é HD. Existem vários tipos de lace. A lace HD, ela é uma lace que tem uma tela mais fina, tá? E transparente, que se adapta ao tom da sua pele. Ela dá um acabamento ainda melhor, principalmente quando você faz repartições, ó. Vocês viram que nem tá na minha cabeça, mas vocês já conseguem ver, ó. O efeito que dá no nosso próprio cabelo. Olha isso. Vou colocar na cabeça pra vocês verem. Essa aqui é a repartição livre. Ela tem uma tela enorme, onde você consegue fazer repartição pra todos os lados, tá? O nome dela é Blossom, tá? Blossom. Olha isso, gente. Manu Carvalho, beijo pra você, meu amor. Seja bem-vinda. Olha isso, meninas. Deixa eu só colocar o cabelo aqui certinho pra vocês verem. Imagina depois que cortar a tela. Olha o acabamento desse cabelo. Ela tem bastante baby hair. Nossa, ela é perfeita. Tem pré-plucket, que é esse acabamento aqui que simulam as nossas falhas. Vocês sabem que a gente não tem, né? O cabelo, assim, muito perfeito na parte da frente, assim. Em questão de muito cabelo, parecendo que a gente fez o pé do cabelo. A gente tem essas falhas, tá vendo? Esse é um acabamento que a gente chama de pré-plucket. Ela simula real as nossas falhas aqui da frente. Então, dá um acabamento ainda maior. Isso aqui, gente, é uma característica que vem, na maioria das vezes, nas laces de cabelo humano, tá? Não é uma característica que vem na lace de fibra. Então, essa daqui é uma lace de fibra top das tops, tá? Lace Blossom, repartição livre. Como eu falei, tem poucas unidades. Só deve ter uma ou duas no máximo. Então, gostou? Corre pra comprar. Olha isso. Qualquer lugar que eu fizer repartição, como ela é uma lace front, ó. Repartição livre. Qualquer lugar que eu reparto cabelo, ó. Fica aí esse acabamento. E olha também o efeito do cabelo. Parece que eu fiz babyliss, né? Olha isso. Ela é toda onduladona. Dá pra você prender o cabelo, fazer rabo de cavalo. É um cabelão, né? Do jeito que a gente gosta. Olha o cremento. Perfeito. E essa aqui custa quanto? 670 reais. 670 reais, tá? Tá? E aí? Obrigado.